Meus queridos amigos, minhas queridas irmãs, é uma alegria muito grande poder retornar aos Estados Unidos, estar aqui em Massachusetts, nesse estado tão maravilhoso, tão belo, tão bonito e cheio de brasileiros, com um coração grandioso que nos acolhem, que nos sustentam, que nos suportam as dificuldades. Queremos, então, externar para vocês todo o nosso carinho e a oportunidade de poder estar, mais uma vez, falando hoje sobre um tema tão interessante, tão rico, que certamente nos ajudará a viver melhor. Ciência, saúde e espiritualidade. Vamos ter uma série de perguntas, uma série de afirmações, uma série de hipóteses que serão levantadas. Vamos trazer a informação da doutrina espírita acerca desse tema e abordar também uma série de outras novas informações, que ainda carecem de controle da universalidade do ensino dos Espíritos, mas que trazem, certamente, contribuições valiosas para a humanidade. Vamos, então, pedir a Jesus, que é o mestre amorável de todos nós, para que nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, e que permita a assistência dos bons Espíritos na condução do estudo desta noite. Ciência, saúde e espiritualidade. Elas podem estar muito conectadas, muito próximas. Primeiro faremos um apanhado do que seja ciência. Mas nos recordamos, no ano de 1902, William James, psicólogo, filósofo e médico, na Universidade dos Estados Unidos, em Harvard, ele faz fazer uma palestra sobre religião e neurologia e começa a abrir um campo muito amplo para vários estudos, várias análises, como nós faremos na noite de hoje. O primeiro conceito de ciência, ele é bem amplo. Na doutrina espírita, nós falamos que ela é uma ciência, mas claro que ela não é uma ciência tradicional, que se pode comprovar no laboratório, pela repetição, porque estamos a mercer também da vontade, do livre-arbítrio, dos Espíritos. E eles nada mais são do que as almas dos homens que viveram aqui na Terra e, portanto, têm o mesmo conhecimento que a gente, menor ou, às vezes, um pouquinho maior. Raríssimos são aqueles Espíritos mais elevados, como Allan Kardec teve a oportunidade de entrar em contato quando organiza a chamada codificação espírita. Então, vamos tomar muito cuidado, muita reserva com as informações, mas vamos ver que ciência, no sentido amplo, por exemplo, quando eu comecei a faculdade de Psicologia, eu sou formado em Direito e Administração, não terminei Psicologia. Mas nós passamos três semestres estudando Epistemologia da Psicologia, para saber se a Psicologia é uma ciência ou se não é uma ciência. Então, vejam que coisa curiosa. Há tanta informação, tanto conhecimento, mas ainda se discute se essa doutrina, se essa filosofia, se este conjunto de conhecimentos, que é a Psicologia, é verdadeiramente uma ciência. E acho que, no sentido estrito da palavra, ela não seria também assim como a doutrina dos Espíritos. Mas vamos ter, portanto, muita riqueza para utilizar. Vamos compreender que a doutrina espírita vai nos ajudar muito. E Allan Kardec vai dizer, em suas obras, orientado pelos Espíritos superiores, que quando os homens descobrirem o perispírito, ou seja, o chamado modelo organizador biológico, por Hernani Guimarães Andrade, um parapsicólogo espírita que desencarnou há poucos anos, ou os campos da vida, também tem pesquisas nesse sentido, nós daremos um gigantesco salto na descoberta e no tratamento das doenças, do mesmo modo com a reencarnação. Vamos estudar esse assunto com pouco tempo, mas vamos ter a oportunidade de tecer algumas palavras sobre esse assunto também. O objetivo, então, hoje, não é provar aos materialistas a realidade do Espírito, não. Nosso objetivo hoje será estudar as causas das doenças, os vários tipos de causas, os tratamentos para os problemas das enfermidades, estudar o que a doutrina espírita pode nos ajudar, qual a influência, por exemplo, também da alimentação, de outras técnicas, da homeopatia, cirurgias, entre aspas, espirituais, o tratamento com passes, vocês têm aqui a oportunidade de receber sempre o nosso querido Jaco Melo, um grande estudioso da bioenergia, da terapia com os passes, então nós não nos deteremos tanto especificamente nesse assunto. Então, meus amigos, nós temos cerca de 350 pesquisas já realizadas estudando espiritualidade e saúde. Em várias universidades norte-americanas já se trata de uma disciplina obrigatória. No Brasil, muitas delas também. E, inclusive, na Universidade de São Paulo, a USP, tem uma disciplina chamada ciência e espiritualidade, medicina e espiritualidade. Então, vamos avançar. E o que seria doença, segundo a Organização Mundial de Saúde? Vejam que o conceito de doença é muito mais amplo. Não é somente as enfermidades físicas, mas a questão do bem-estar psico, sócio, econômico e até nós poderemos acrescentar espiritual também de saúde. Então, nós temos as doenças como uma série de conceitos. E essas pesquisas vão mostrar que pessoas que têm espiritualidade, não necessariamente uma religião, não necessariamente frequentam com assiduidade um templo, uma igreja, uma casa espírita, as pessoas que têm espiritualidade, elas vão ter mais saúde, adoecer menos. Elas vão ter menos tempo internados em hospitais, em tratamentos. Elas vão ter também uma vida mais longa, menos estresse, menores índices de pressão arterial do sangue, vão ter também até alterações na atividade cerebral, nos hormônios e até mesmo uma ligeira diferença no colesterol. Vejam então como a espiritualidade pode influenciar na nossa saúde. Vejam que nós vamos relencar aqui várias causas para as doenças. Temos as causas biológicas, psíquicas, sociológicas, espirituais e até as causas sociais também. Então, vamos fazer um breve apanhado aqui delas. Nós temos, por exemplo, as causas psicológicas, como a ansiedade, o estresse. Aliás, a Organização Mundial de Saúde diz que o estresse é a maior causa de doenças. Não são as drogas, não é o tabaco, não é o álcool, não é o sedentarismo, o excesso de alimentação, não. A maior causa de doenças é o estresse. Confirmando o que Jesus nos falou há quase dois mil anos. Quando ele nos disse que não é o que entra na boca que torna o homem puro, mas o que sai dela, porque a boca fala do que está cheio o coração. O coração naquele tempo significava a mente, emoções também. E, quando nós estamos com a mente ansiosa, estressada, desbalanceada, nós vamos adoecer. Então, daí o cuidado com os nossos pensamentos e as emoções. E por isso ele nos convida a vigiar os vossos pensamentos, não é, pessoal? Não é para só vigiar o marido, nem a esposa, nem o vizinho, não. Os maridos até que a gente precisa de vez em quando vigiar. Mas vigiar os vossos pensamentos e orar a fim de não cair, diz, em tentação. Então, a questão dos pensamentos, vamos ter até alguns estudiosos, não é, mostrando que crenças, os condicionamentos que nós trazemos, podem provocar alguns tipos de problemas, inclusive neurológicos, culpas, ressentimentos mal digeridos, podem e já estão associados estatisticamente, sobretudo aqui na América, vocês têm números para tudo, não é? Pesquisa demonstra que pessoas que guardam mágoas, que não trabalharam ressentimentos, elas têm mais infarto do miocárdio, AVCs, tromboses e até mesmo problemas de vária ordem, inclusive câncer, estão associados estatisticamente a mágoas, a depressões, pensamentos de pessimismo, aliás, pessimismo seria como rezar ao contrário. Imagine, a oração tem tanta força, não é? Já está demonstrado, inclusive, por pesquisas estatísticas, que pacientes que recebem preces se recuperam mais rápido do que aqueles outros que não recebem, mesmo que eles não saibam que há um grupo orando por eles. Se eles orarem também, tanto melhor. E o paciente tem fé até no seu médico. Se o médico tiver confiança no medicamento, o medicamento faz mais efeito, até a fé do médico interfere na cura ou no alívio do paciente. Porque nós vamos ver também que nós não vamos oferecer curas absolutas, não. Jesus de Nazaré afirmava isso, e Chico Xavier, um dos grandes médiuns do Brasil, vem sempre reafirmar isso, que Jesus nos convidava, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vejam que Ele curou, sim, muitas pessoas, mas elas certamente adoeceram de outras causas, elas tiveram outras dificuldades, elas desencarnaram, sim. Ele prometeu-nos o alívio. Então, nada de procurar soluções mágicas, de estalar de dedos, não. Tomar muito cuidado quando usarmos a palavra cura. Vamos falar tratamento físico e espiritual, vamos falar de tratamento da bioenergia, dos passes, da reforma íntima, da desobsessão. Não vamos prometer cura, mas sim alívio, porque é isso que Jesus nos promete. Vejam o que Ele nos diz, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, se esqueça um pouquinho. Tome a sua cruz, não é? O seu marido, a sua esposa, o seu filho, o toxicômano, o seu chefe, o seu presidente de casa espírita, e segue-me. Então, Ele pede para nós recebermos o fardo, agora Ele vai nos trazer alívio. Então, Ele não diz, me dê sua cruz que eu vou carregar para você, não, porque as doenças, muitas vezes, são para o nosso bem. Nós vamos ver esse detalhe logo em seguida. Então, nós temos culpas, mágoas, traumas de vidas anteriores, para aqueles que acreditamos na reencarnação. Vamos ter também causas biológicas, como a má alimentação, o sedentarismo, não fazer atividade física, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Cuidar do corpo e cuidar do espírito. Vamos ter a poluição, inclusive a radiação nuclear, como o acidente de Chernobyl, as bombas em Hiroshima e Nagasaki. Vamos ver também a questão dos vírus, as drogas em excesso, podem provocar doenças, desarmonia, de um certo geral, os excessos. Quantas vezes nos acedemos, não é? Então, está lá também no Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta se é possível encontrar a felicidade absoluta aqui na Terra. As questões de 1920, é o seguinte. E os Espíritos dizem que não. Porque a existência corpórea é dada ao homem como prova, ou como expiação. Mas ele insiste nas perguntas seguintes. E os Espíritos explicam que o homem é quase sempre o artífice, o responsável pela sua felicidade, ou pela sua desdita. E que cabe a ele ser tão feliz quanto comporta a sua existência grosseira, quanto possível aqui na Terra, porque a Terra é um mundo de provas. E de expiações. Confirmando o que Jesus nos disse. No mundo, tereis aflições. Meu reino não é deste mundo. Mas, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, teremos doenças, sim. Vamos ver também causas sociais, acidentes, traumas, negligência nossa. se a gente dirige em alta velocidade, acima do limite permitido. Se a gente dirige usando os alcoólicos, nós poderemos estar colocando a nossa vida em risco e a vida em nosso semelhante e poderemos adoecer por conta desse tipo de traumas. Mas, vamos ver então, nós não vamos concordar absolutamente com a organização de saúde, mas vamos dizer que as doenças são causas, são, na verdade, provocadas por uma causa maior, que é a nossa imperfeição. Porque a felicidade também depende do estado de depuração do espírito, ensina os imortais, Allan Kardec. Então, nós vamos buscar compreender que a doença pode ser uma expiação. Quem sabe o que significa a palavra expiação? Eu estou falando com os encarnados, que estão acordados ainda, né? O que significa expiação? Você vem dizendo que a Terra é uma de provas, expiações, o que significa expiação, pessoal? Segundo dicionário. Expiação, segundo dicionário, significa cumprimento de pena. Como uma sentença que a gente cumpre numa prisão. E alguns espíritos comparam a Terra também como um presídio. Apesar que ela é muito mais uma escola, é muito mais uma academia onde o espírito se fortalece, desenvolve nas lutas, as suas potencialidades divinas. Porque no espiritismo, sua única fatalidade, que todos nós seremos espíritos puros um dia, espíritos perfeitos, destinados à felicidade e à plenitude supremas. Isso significa também, segundo o dicionário, expiação, significa purificação ou depuração, que seria o, talvez, o sinônimo mais adequado. Então nós temos doença como expiação, como prova, temos doença como proteção, como assim, Nazareno, doença como proteção? Quando, por exemplo, muitas vezes, antes de reencarnar, temos a oportunidade de ter muito mais lucidez, uma assistência espiritual muito maior. Enxergamos a vida de outra maneira. A Terra, como a cena apenas um minuto diante da eternidade dos séculos, uma vida na Terra é muito pouco. E, muitas vezes, planejamos a nossa reencarnação, está nas obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, a série A Vida no Mundo Espiritual, sobretudo, missionários da luz. Então, vemos que, e lá na questão 258, Allan Kardec pergunta, se os Espíritos antevêm as provas por que irão passar aqui na Terra antes de reencarnar? E os Espíritos superiores dizem que sim. E nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Então, quando estamos lá em cima ou no Mundo Espiritual, nós, muitas vezes, escolhemos algumas provas e eu tenho certeza que eu escolhi a prova da depressão nesta vida como um remédio amargo, assim, como cirurgia grave, mas certamente para me ajudar a curar um pouco do meu gigantesco orgulho, a minha vaidade intelectual. Fui ateu durante 12 anos e só depois da depressão, da crise financeira, é que eu fui buscar as respostas e encontrei, conheci a doutrina espírita que me explicou muitas coisas que antes eu não compreendia e que não me faziam muita lógica, não tinham muito sentido para mim. Então, nós temos a doença, às vezes, como proteção para evitar novas quedas, é como se fosse uma armadura, faz uma analogia, Emmanuel. Quantas vezes vemos também a terra como uma expiação quando a doença é como uma camisa de forças. O espírito fica limitado intelectualmente ou motoramente, ele não consegue se mover, não consegue se expressar para que ali ele não corra em novas quedas. Não é Deus que está nos castigando, não. Vejam que se eu cortar o meu braço, ninguém vai olhar para mim e vai dizer mas como Deus é injusto, não, foi Nazareno que cortou. Então, nós podemos, por exemplo, dar um tiro em nossa cabeça, atingir o centro cerebral da fala e não dar tempo de ser tratado no mundo espiritual ou precisar de uma reencarnação e reencarnarmos mudos ou surdos ou cegos ou nos atirar de um precipício quebrando nossa espinha e reencarnarmos paralíticos. Não foi Deus, fomos nós que lesamos este chamado corpo espiritual ou corpo incorruptível por Paulo e que é conhecido em todas as tradições da antiguidade, o perispírito que Allan Kardec chamou e ele então pode impressionar os genes e ali os genes inclusive na escolha do espermatozoide que vai ter o conteúdo genético mais adequado para aquela nossa encarnação os espíritos influenciam para que tenhamos aquele corpo com aquela dificuldade e aquela moléstia em nosso próprio benefício porque Deus só permite o mal nos ensina o evangelho segundo o espiritismo porque sabe que dali nascerá um bem maior então não é Deus que nos castiga somos nós que nos punimos as leis de Deus estão na nossa consciência a questão 621 e apenas colhemos aquilo que semeamos porque de Deus não se zomba ensina Paulo aos gálatas tudo aquilo que o homem semear certamente colherá é claro que o nosso karma é dinâmico não é não usamos nem a palavra karma na doutrina espírita usamos lei de causa e efeito mostrando que o nosso karma a gente pode modificar com o bem que a gente faz hoje a gente modifica o nosso passado quantos espíritos conseguiram moratórias Chico Xavier Divaldo Pereira Franco porque conseguiram fizeram tanto bem que tiveram a oportunidade de ter a sua existência na terra prolongada para o bem de si mesmos e de seus semelhantes veja que coisa curiosa então a doença pode vir como proteção pode vir como prisão pode vir também como dreno André Luiz vai nos dizer que o corpo físico funciona como carvão como uma esponja que vai drenar as energias tóxicas do nosso perispírito pelo corpo para que o perispírito se restabeleça então a doença muitas vezes é sim uma benção Chico Xavier dizia que o mal nada mais é que o bem que se manifesta de uma maneira que a princípio nós não compreendemos muito bem mas é bem também e também para promover o desapego por exemplo doenças muito graves doenças longas no final da existência física por um lado são uma benção por quê porque vão nos desapegando da vida física o paciente já começa a afrouxar os laços que o prendem a matéria e ele pode desencarnar com muito mais facilidade não ter sofrimento no mundo espiritual porque a transição vai ficar muito mais fácil ele já está desapegado já despediu-se de seus familiares já começa inclusive a ver não é raro aliás é muito comum e os médicos acham que são alucinações nós respeitamos a opinião deles mas muitas vezes são os nossos espíritos amigos pais mães avós filhos tios que vem nos receber meu avô viu a minha avó veio lhe receber e vários outros casos que nós temos em nossa família e certamente vocês conhecem e às vezes até a pessoa está ali e só não desencarnou porque a família está aprendendo e aí acontece a chamada melhora da morte depois ali de 15 dias o pessoal junto orando para a pessoa não morrer quando ela já está pronta o que é que os espíritos fazem? promovem o bem a pessoa melhora subitamente todo mundo vai para casa descansar vai dormir e ali eles podem mais facilmente desatar os laços para que a alma o espírito possa ser conduzido ao mundo espiritual então vejam que a doença vai ter várias coisas inclusive até do ponto de vista do autoconhecimento ela vai nos ajudar porque o corpo fala entre aspas há vários estudos também nessa área mostrando que algumas doenças vão ser sinais vão ser alertas porque também elas são reflexos do nosso pensamento das nossas atitudes das nossas ações então por exemplo a pessoa que é muito ansiosa o que vai acontecer? vai ter gastrite esofagite então é que o corpo está falando olha você está agindo de uma maneira não muito adequada precisa trabalhar e hoje as doenças chamadas psicossomáticas são muito mais numerosas e eu conheço até uma pessoa que teve um câncer de seio e o seu médico lhe perguntou que grande mágoa que grande tristeza você teve há mais ou menos dez anos atrás dez anos e ela recordou-se de um grave problema com seu filho em que ela ficou revoltada com Deus inclusive será que não foi uma consequência? também não é? então nós temos meus amigos não é? essa questão então a maior causa das doenças será a imperfeição e como é que nós vamos fazer? nos melhorando nós vamos ficar cada vez mais a salvo das doenças das imperfeições tem como desligar aquele ventilador também? Shirley pode? meus amigos então existem cirurgias espirituais? existem nós conhecemos na doutrina espírita que há os chamados médios de efeitos físicos são raríssimos Nazareno mas eu conheço um que foi pego em fraude acontece por quê? porque muitas vezes nós agimos para receber o aplauso das pessoas então há médios equivocados como há médicos também e não é porque um é um mal profissional que toda a outra o restante da classe não presta nem porque tem um mau advogado não quer dizer que todos sejam maus então há médios que tem a mediunidade promovem verdadeiros milagres entre aspas para o espiritismo são causas naturais são explicáveis no livro a gênese que é um conjunto de hipóteses também de teses a serem ainda a serem ainda comprovadas mas eles falam que realmente existem os médios de cura médios de efeitos físicos mas aí a pessoa está tão acostumada começou a utilizar sua mediunidade equivocadamente porque no espiritismo é dar de graça o que de graça recebeste aliás se nós somos charlatães nós além de charlatães somos idiotas e imbecis porque fazemos tudo de graça se fosse charlatães vamos pelo menos tirar algum proveito mas não fazemos tudo dar de graça o que de graça recebeste então na mediunidade a gente vai ajudar as pessoas o médium pode começar a cobrar não só dinheiro mas às vezes a gente está cobrando até prestígio aplausos cargos e a gente pode até ter a mediunidade suspensa ou a perda da mediunidade está lá no livro dos médios e ele para continuar recebendo o aplauso das pessoas porque ele tem problema de autoestima começa a fraudar o fenômeno então vejam que coisa curiosa e como nós precisamos estar atentos a esta questão mas há sim mediunidade de cura na Zarina é preciso cortar o corpo não é preciso e porque que alguns médiums ainda fazem por exemplo há um muito famoso que ele só corta se a pessoa quiser ele atende 95% ou 99% sem tocar na pessoa mas se a pessoa quiser ele promove a incisão inclusive permite até a filmagem para que para que nós tenhamos fé porque a tua fé te curou diz Jesus então não é necessário a chamada cirurgia espiritual é no perispírito e ele vai influenciar o corpo que vai ter mais saúde mas alguns de nós precisamos ver ainda precisamos tocar ou sermos tocados para acreditar como Tomé então vejam que não precisa usar o jaleco branco não, não precisa mas causa mais impacto não é? se a gente chega lá de chinelas de bermuda e for fazer colocar apenas as mãos em cima da pessoa talvez ela não acredite mas se a gente vier com mais sobriedade com jaleco de médico não é? com a equipe toda junta com uma entre aspas um pouquinho de rituais talvez as pessoas fiquem mais bem impressionadas e consigam com isso um melhor um melhor resultado é verdade vamos ter melhor resultado se a gente tiver mais fé porque vamos colocar o nosso organismo também trabalhando em nosso favor então veja que não é necessário isso o espiritismo não adota práticas exteriores porque o reino de Deus não vem com aparência exterior aliás quando Allan Kardec apresenta a doutrina espírita é muito cuidadoso aliás os espíritos são cuidadosos eles apresentam o primeiro livro dos espíritos em 57 1857 filosofia não apresentam como religião depois de 4 anos o livro dos médios ciência de observação e só 7 anos depois é que eles vão poder apresentar o evangelho segundo o espiritismo porque se chegasse naquela época do materialismo do positivismo do racionalismo ninguém daria bola se fosse apenas mais uma religião mas ele tem um aspecto religioso também e por isso ele não tem paramentos não tem roupas especiais sacramentos rituais liturgias palavras mágicas amuletos talismãs não tem nada de prática exterior não tem dízimo essa é a parte melhor que muita gente acha para que? para que não fosse confundido como mais uma religião que realmente não é é ciência filosofia e religião mas vejam que estes aparatos eu tenho uma médium conhecida que ela no nosso grupo mediúnico antigo em Fortaleza diz Nazarene eu só tenho fé rezando com o terço o que você acha você sabe que não precisa eu sei mas eu só tenho fé com o terço eu prefiro que você reze com fé e com o terço do que sem fé mas você sabe que ela é uma muleta que você apenas está utilizando então às vezes a gente precisa de muleta não há nada demais com isso não há nenhum problema apenas vamos ter essa consciência que muitas vezes alguns médiums de cura médiums de cura entre aspas porque não teremos sempre a cura que a doença muitas vezes vem em nosso benefício para proteção contenção autoconhecimento enfim então como expiação também como resgate para nós termos então uma consciência melhor desses fenômenos dessas atividades e orar pelos médiums de efeitos físicos porque eles estão sujeitos a muitas influências a muitas tentações então a doutrina espírita sempre defende a utilização da medicação a doutrina espírita o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico porque o tratamento médico vai atuar no corpo físico e os remédios são inspirados por Deus nos homens de ciência para promover o bem da humanidade vejam anestesia quem vai deixar de usar anestesia aqui não sou espírita não preciso usar anestesia precisamos é uma benção de Deus e tantos outros remédios antibióticos os remédios antidepressivos que não provocam dependência devemos usar eu usei durante 11 anos passei 4 anos bem depois voltei a usar porque senti necessidade hoje eu só uso eventualmente mas uso porque a gente tem que ter consciência que muitas vezes o nosso corpo é diferente dos nossos genes imprimiram aquela informação para que acontecesse por que por que que uns genes trazem doenças e outros não ah mas lembra que a pessoa reencarnou na mesma família e ela herdou sim mas não é 100% sempre que a gente herda e por que que aquele espírito reencarnou exatamente naquela família e não em outra não é verdade então se ele precisava passar por aquela prova ou por aquela expiação por aquela contenção ele vai reencarnar naquela família para o seu próprio bem e às vezes até uma pessoa que não tem uma relação mais próxima com aquela família é muito raro acontecer mas acontece então nós temos a frase de Paulo muito interessante quando a gente vai estudar as chamadas terapias alternativas não terapias complementares é o termo mais adequado porque elas não vêm substituir o tratamento convencional não elas vêm complementar então nós temos que ter consciência disso e utilizar sim a medicação e poderemos fazer como Paulo dizia em suas cartas não desprezeis as profecias as comunicações mediúnicas as revelações examinai tudo retende o que for bom então nós vamos ter por exemplo André Luiz isso não foi ainda submetido ao controle da universalidade do ensino dos espíritos mas através de um médium muito confiável um espírito com uma grande obra produzida vem trazer a sua própria experiência inclusive nós estamos agora recém estreando no Brasil o filme Nosso Lar vale a pena ler o livro ele chega lá na condição de suicida porque sendo sido um médico aqui na terra ele abusou dos alcoólicos dos excessos de alimentação e outras coisas mais e chega no mundo espiritual desencarnou com câncer e ele chega e o doutor Henrique de Luna diz que ele foi um suicida indireto que tendo conhecimento continuou usando e abusando os excessos que nós cometemos então vamos ter muita riqueza o André Luiz vai falar dos centros de força que são os mesmos chakras do hinduísmo e de outras outras filosofias e religiões os meridianos os nadis que temos na medicina chinesa porque esse conhecimento é muito antigo pessoal ele vem muitas vezes de forma mediúnica ou então nós ainda trazemos lembranças de outras existências em outros lugares em outros mundos antes de virmos aqui para a terra como nós temos a narrativa no livro A Caminho da Luz falando dos egípcios dos chineses dos hindus e dos arianos os quatro grandes grupos que vieram à terra promovendo o que inclusive a arqueologia e os paleontólogos os antropólogos não conseguem descobrir o elo perdido de repente a humanidade deu um salto o perespírito daqueles espíritos mais evoluídos de outro local no fenômeno da transmigração das almas eles promoveram esse grande crescimento na biologia na morfologia do nosso corpo e aí nós temos o elo perdido da paleontologia nós vamos ter também não é a questão dos pensamentos mente sã corpo sã e quantos milhões de pessoas meus amigos estão estudando meditação hoje e o espírito Samuel Lucas que nos acessora pela inspiração eles nazarendos você acha que é por acaso que existem milhões de pessoas estudando meditação é muito importante termos um controle da mente dos pensamentos para nossa saúde física e inclusive no mundo espiritual porque o espírito é mil vezes mais impressionável está lá no livro o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo que no espiritismo não tem céu nem inferno não é inferno penas eternas não há penas eternas há sempre evolução há sim locais de muita felicidade absoluta que poderíamos comparar com o céu mas não existe inferno eterno não existem regiões e condições de consciência de espirituais de sofrimento então nós temos a meditação temos a atenção plena a vivência plena que é um tipo de meditação muito importante Jesus nos ensinou Buda que é um dos emissários do Cristo também porque Jesus nós acreditamos que é um espírito puro desde a formação do planeta Terra e nos enviou portanto Krishna Buda Confúcio Sócrates Platão os homens da ciência da filosofia da literatura os bons homens para nos ajudar no progresso então nós temos sim a atenção plena a vivência plena que a gente aborda no seminário sobre depressão que vocês poderão assistir oportunamente então nós temos a questão também da reencarnação e até livros como A Doença como o Caminho quando dois autores alemães Rodger Rodger Duff Howard Duff e Rudger Dalker eles propugam que muitas doenças são o corpo falando para a gente algumas teorias que merecem algum tipo de reserva mas muitas informações interessantes também podem ser encontradas ali temos a oração já comprovada estatisticamente e vamos encontrar meus amigos como uma uma raiz das nossas maiores imperfeições no livro A Gênese nós temos a hipótese de que existe sim uma causa para quase todos os nossos vícios e imperfeições morais quem sabe qual é esta causa principal por favor me ajude pessoal tem que estudar o livro A Gênese também Kardec não é para ser lido não pessoal é para ser estudado é diferente no livro A Gênese ele vai dizer que a principal causa das nossas aflições das nossas imperfeições é o instinto de autoconservação da espécie de autopreservação então nós temos os instintos da comida da sexualidade do sono mas nós temos também um instinto de autopreservação chamado medo e o medo é muito útil ele nos ajuda a não nos suicidar a não cometer algum ato perigoso mas ele em excesso ele vai provocar por exemplo egoísmo nós juntamos coisas acumulamos bens porque já passamos período de fome de seca de invernos prolongados de guerras então acumulamos temos medo da rejeição da sociedade ou da família e queremos ser bem sucedidos temos medo das críticas e aí nos vestimos com roupas de grife da moda para não sermos chamados a atenção e por medo por causa daquela pessoa que brilha muito aquela atriz aquela top model cabelos maravilhosos um sorriso radiante linda um marido maravilhoso filhos também uma vida maravilhosa rica talentosa sua vida tira fotos e para terminar de arrasar com a gente pessoal ela ainda é terrivelmente magra fica difícil concorrer com elas não é não temos várias nós estamos falando especificamente de ninguém então nós temos é informação é o que a inveja provocada por medo porque ela é uma ameaça para a nossa autoestima ela nos faz sentir menores e o que é que a gente vai fazer usar maledicência vamos falar mal dos atores das atrizes dos oradores de valdo franco ah de valdo tem muitos efeitos claro que tem porque diminuindo eles um pouco a gente aparentemente cresce um pouquinho vai provocar a crueldade aqueles meninos de 12 anos 13 com revolver eles matam com crueldade porque eles querem ficar com medo elas querem que as pessoas os temam que ninguém se aproxime deles porque eles estão tremendo de medo para matar tem que usar o álcool ou as drogas então provoca a crueldade a covardia a omissão no bem uma série de coisas o medo provoca a fraude a mistificação que nós falamos o médium tem medo de perder o prestígio que ele tem então vai provocar muitos problemas então o medo vai provocar também a ansiedade o medo do futuro vai provocar uma série de dificuldades nós falamos Nazareno qual o melhor remédio para o medo eu já estou com síndrome do pânico de tanto você falar agora qual o melhor remédio para o medo pessoal vamos não ajuda mas não resolve qual o melhor remédio para o medo não ajuda mas não resolve o melhor remédio para o medo pessoal a fé por isso que a fé é mãe de muitas virtudes só que para a gente ter a fé muitas vezes a gente precisa passar pela humildade precisa ser visitado pela amigador para curar o nosso orgulho gigantesco para que a gente tenha fé busque a Deus e o que a gente faz para fortalecer a fé como é que a gente vai ter uma fé forte para a gente ter coragem para enfrentar todas as dificuldades porque no mundo tereis aflições nos disse o Cristo como é que a gente faz para fortalecer a fé pessoal o estudo o conhecimento o autoconhecimento e eu diria ainda mais o estudo das obras de Allan Kardec perguntaram a Chico Chico qual o melhor tratamento para a obsessão espiritual para a influência dos espíritos o primeiro e mais importante tratamento para a obsessão espiritual é o estudo das obras de Polito Leão Denizar Rivail Allan Kardec a autoridade em espiritismo chama-se Allan Kardec então o livro dos espíritos o evangelho segundo espiritismo o livro dos médios o céu e o inferno a gênese e ainda tem obras póstumas para nos ajudar então nós temos essa questão do medo e também vamos ver meus amigos por que que os espíritos não nos curam das nossas doenças às vezes a gente vem e quer ficar curado de tudo por que que eles não nos curam e tem uma história um conto do espírito Humberto de Campos chamado o bendito aguilhão e ele narra como se fosse uma parábola uma historinha dizendo que Jesus certa vez estava com os apóstolos e eles reunidos na casa de Pedro perguntaram o mestre por que que a gente não cura todos que vierem até aqui porque é muito difícil seguir o evangelho com as dificuldades com as lutas com as dificuldades que todos nós temos e com doença então mais difícil Jesus que era o divino pedagogo disse então amanhã nós curaremos a todos os enfermos que nos procurarem e ali começaram a chegar a mar o mantendo e Jesus atendia a todos cegos, paralíticos surdos, mudos aqueles obsediados por espíritos e ele curou todos enquanto ele curava Pedro dizia olha meu irmão aguarde você porque daqui a pouco Jesus vai falar da boa nova da verdade sublime que nos liberta que nos dá a felicidade verdadeira e a pessoa depois de curada disse não mas Pedro é porque eu tenho minha taverna eu tenho que voltar deixei sozinha eu tenho um aparelho de bois deixei sozinho deixei meus filhos tenho que arrumar minha casa e assim foram saindo um por um e no final da tarde só estavam Jesus e os apóstolos e aí ele vai dizer que a doença que as dificuldades são como o bendito aguilhão como um bendito chicote um esporão que conduz a humanidade para a verdadeira felicidade porque de tudo dá graças porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor dizia Paulo então precisamos ainda da amiga depressão da amiga obsessão os nossos espíritos obsessores na verdade são nossos instrutores nossos auxiliares e Chico Xavier disse quando ele é rogado a respeito das doenças ele disse que 50% da cura chama-se aceitação os outros 50% vem com o tempo então também ter essa humildade essa resignação compreender que a vida na terra tem um propósito um motivo e aquilo que é hoje nos incomoda pode ser nossa bênção porque as vezes a riqueza o poder a juventude a beleza podem ser provas muito difíceis da qual talvez não teremos condições de suportar nós não somos compra da riqueza não está lá no evangelho utilidade providencial da fortuna tem palestra sobre isso assunto a riqueza é uma benção mas ela é uma prova que exacerba o orgulho e o egoísmo e é muito difícil eu tive a oportunidade de saber de uma vida passada em que eu fui pretor romano poderoso e rico condenei pessoas a torturas psicológicas morais separei famílias condenei pessoas a morte e os espíritos me disseram meu filho você tem que agradecer hoje esse restinho porque eu fiquei 90% curado de uma depressão bipolar e os espíritos aí eu digo hoje que eu tenho que eu não entro mais em depressão eu entro em reflexão que é mais chique não é? ou então que eu estou romântico tenho momentos de romantismo é isso que eu descobri que aqueles poetas românticos escultores, pintores, músicos escritores eram todos depressivos não eram só românticos não eram depressivos aí quando eu começo a ficar romântico eu fui uma vez me questionar falar com um companheiro espírita de uma mediunidade muito muito ostensível ele disse meu filho você tem que agradecer a Deus porque você recebe muita proteção espiritual porque se você não tivesse começado a trabalhar no bem hoje você estaria internado no hospital psiquiátrico como louco ou você teria se suicidado aliás desde criança eu tinha depressão e pensava em suicídio apesar de ter tudo juventude saúde amigos pais dinheiro estudo saúde perfeita tinha até cabelo naquele tempo ainda pessoal mas tinha depressão grave e várias vezes pensei em me suicidar quando criança então temos atenção com nossos filhinhos também porque ela está cada vez e vai ficar cada vez mais comum nós veremos por que a depressão está tão comum hoje há inclusive no livro a gênese outra hipótese trazida por Allan Kardec confirmando as palavras de Jesus ele chama da vulgarização da mediunidade dizendo que no final dos tempos ou seja no final de ciclo de prova e expiação quando a terra agora está mudando para um ciclo de regeneração um tempo novo desde a época da codificação os espíritos já falam que já estão em transição não é novidade está se acentuando sim mas nós vamos ver que então eles falam sobre a vulgarização dizendo que a mediunidade vai ficar cada vez mais comum então as pessoas estão mais sensíveis e quem fica mais sensível às vezes percebe a aproximação dos espíritos doentes a pessoa tem os sintomas da tuberculose vai ao médico faz uma bateria de exame não tem nada às vezes é um espírito que está próximo dela que nem tem sequer às vezes tem consciência que desencarnou não se preparou para isso e está provocando doenças em seu lar em sua família depressão e vários casos então Jesus nos disse há quase dois mil anos que no final dos tempos eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne vossos filhos vossas filhas profetizarão darão comunicações mediúnicas vossos velhos terão sonhos vossos jovens visões mostrando que a mediunidade vai ficar cada vez mais comum e por isso nós estamos vendo tanta síndrome do pânico tanta obsessão espiritual que é uma oportunidade de crescimento Deus só permite o mal porque sabe que dali nascerá um bem maior nós somos indestrutíveis um expositor do Paraná muito querido disse certa vez que nós somos super homens e melhor sem kriptonita e eu sempre quis ser o superman pequenininho franzinho meio barrigudo queria poder voar e ser forte e nosso espírito é indestrutível como o superman então ficamos felizes né vejam que então temos muitas coisas é e as pessoas que amam elas produzem substâncias que inclusive podem ser encontradas na saliva já foram feitas pesquisas nessa questão pessoas assim jovens assistindo um filme sobre a guerra apocalipsinal mediram-se a quantidade de imunoglobulina na saliva tinha ido lá pra baixo colocaram esse mesmo grupo para assistir um filme sobre Madre Teresa de Calcutá a produção foi muito mais alta aliás ela quase não adoecia mesmo estando em contato com pacientes enfermos doenças contagiosas assim como Francisco pobrezinho de Assis ele chegava a beijar os leprosos cuidar deles lavá-los dar banho e nunca adquiriu a lepra como também o nosso querido Eurípides Barçanufo a sua primeira cura foi um leproso que estava morrendo a fome e ele tem pela mediunidade a consciência do que aquele irmão estava passando enfrenta a mata escura que o senhor lhe pergunta mas Eurípides é noite a mata oferece muitos perigos nós estávamos em uma época muito remota ele se converteu ao espiritismo na sexta-feira da paixão de 1904 Eurípides responde mas nós estamos a serviço de Deus não estamos estamos Eurípides então nada devemos temer e vai lá levar alimento e beija e cura um leproso que morava distante da comunidade depois vai curar sua mãe e o próprio Eurípides diz Divaldo Pereira Franco no seminário Tormentes da Obsessão sofria de depressão bipolar mas na verdade era mediunidade de cura de bilocação vários tipos de mediunidade que ele dispunha e que ainda não estavam sendo bem trabalhados Então vejam meus amigos que existem as causas genéticas mas na verdade não são genéticas não é acaso não existe coincidências na doutrina espírita é claro que o fato de estar morando num mundo de provas e expiações nós passaremos por algumas provas que não planejamos é como a gente está na prisão se imagine tiver uma rebelião na prisão tiver uma briga todo mundo entrar na briga a gente não vai levar um bufete um tapa lá de graça entre aspas ah não eu sou inocente estou aqui na prisão não Deus é perfeito soberanamente justo e bom então Raul Teixeira depreende dessa afirmação que na terra há injustos há pessoas más mas não existem injustiçados a não ser aqueles missionários que vem em missão como Jesus e tantos outros mas não somos inocentes na nossa grande maioria não então a gente está levando um tapa na prisão a gente está na prisão não é gente boa porque está na prisão se tivesse gente boa não estava na prisão então a gente pode ser contaminado por um vírus por uma bactéria sim os agentes externos também é natural e é claro mas se a gente tiver comunidade alta porque quem ama quase não adoece pessoal porque tem essa imunoglobulina a gente vai poder ter uma saúde muito melhor então há também a questão do bem e do mal sofrer não adianta só ter a doença se a gente ficar reclamando se questionando se lamentando não isso não é o ideal no evangelho fala do bem e do mal sofrer e quando um dia eu estava me questionando porque tive uma recaída da depressão depois melhorei novamente e até o espírito Samuel nos esclareceu que é porque Deus é infinitamente misericordioso que o primeiro momento lá em Fortaleza eu fui atendido foram atendidos vários espíritos e eu melhorei muito tanto que a minha médica psiquiatra retirou o remédio durante quatro anos eu fiquei sem precisar da medicação mas quando fui morar em Brasília longe da família longe dos amigos tive que terminar o relacionamento longe das praias do meu querido Ceará comecei a ficar romântico e aí me questionei mas meu Deus eu fiz o tratamento espiritual como é que agora eu estou com depressão de novo e aí o Samuel me disse Nazareno é porque Deus não permite que a gente encontre todos os adversários na única hora não de uma única vez senão a gente não dava conta foram atendidos aqueles agora que você está mais fortinho a gente disse manda vir mais uma parte manda a parte da turma vir mais aí agora e aí você atendeu você ajudou esses espíritos faça o tratamento espiritual use o medicamento e aí você vai ajudar mais gente então é para o nosso bem também que acontece então sofrer da maneira resignada com confiança em Deus com a consciência tranquila e a fé no futuro que nós vamos ficar melhor porque a terra não é um local de felicidade absoluta ainda não é vai ser um dia mas ainda não é é um mundo de provas e de expiações passando para o mundo de regeneração vamos ter também traumas de vidas passadas por exemplo quando a gente faz o estudo eu tive a oportunidade de fazer o curso de formação com o doutor Roger Huger inglês PHD em religiões comparadas ele não é espírita mas nós fizemos o curso e nós tivemos a oportunidade de ver inclusive o Alberto Almeida nosso querido expositor médico que faz também sessões de regressão eu não faço porque eu tenho sou funcionário público tenho dedicação exclusiva ele pegou um caso muito interessante por exemplo eu queria acrescentar na nossa palestra um caso de uma jovem que tinha homossexualidade egodistônica que não estava bem que não estava feliz porque tem a homossexualidade que a pessoa está bem está tranquila ela não sentia se realizada com outras mulheres e ao mesmo tempo tinha uma repulsa um asco quando se aproximava de jovens de rapazes de homens e aí elas vão fazer uma regressão vão para uma cidade pequenina no interior da França onde ela era muito religiosa e vai até a casa paroquial e o padre que era o seu confessor que ela admirava muito a estupra a violenta ela fica tão magoada e tão sem consciência do que fazer era casada chega em casa e não querendo desonrar a própria igreja ela se suicida seu marido escuta o vozerio da cidade que vai dizer que ela tinha um caso com o padre o que não era verdade e ele entra no alcoolismo e desencarna na sarjeta suicídio indireto veja o problema da maledicência e aí ela tem o trauma da vida passada não só do estupro mas também como ela se suicidou ela não estava pronta não estava não tinha esvaziado todo o conteúdo do fluido vital que nós trazemos e ficou presa aos despojos materiais sentiu o cheiro da putrefação do corpo as sensações desagradáveis e toda vez que ela se aproximava de um rapaz quando tinha chegava no momento da relação sexual ela tinha o trauma que ressurgia do chamado inconsciente que Freud chamou que nada mais é do que são as memórias extra-cerebral que estão no nosso perispírito que Jung chamou também dos arquétipos porque temos muitas encarnações anteriores se Freud conhecesse a reencarnação que maravilhoso seria não é? e compreenderíamos um complexo de Édipo que é o filho apaixonado pela mãe e tem ódio do pai mas na verdade não é todo mundo que tem não é porque aquele filho e muitos são assim foram antigos amantes da mãe noutra vida foram esposos o que é natural e estão ali aprendendo a sublimar o amor porque os vários tipos de amor aqui na terra são exercícios para o verdadeiro amor que é o amor universal o amor incondicional o amor de Jesus de Buda de Francisco de Assis e de tantos outros então nós temos nesse caso ele faz a regressão não adianta só regredir pessoal regredir por si mesmo não é terapêutico e não é indicado na maioria dos casos não temos indicação de regressão e tem muita gente inclusive ficando com obsessões espirituais com feridas mal trabalhadas conteúdos abertos porque fizeram regressões com pessoas sem ser profissionais da área de saúde habilitados deve ser feito por psicólogos por psiquiatras por médicos não por aventureiros e não é uma panaceia não vai resolver todos os nossos problemas porque nós acabamos de dizer que a doença muitas vezes é para o nosso bem só vamos conseguir tratar aquelas que tem um conteúdo hoje presente um trauma que vem do passado e está presente hoje porque fazer regressão por curiosidade o próprio Emmanuel recomenda que a gente não deve fazer e Bezerra de Menezes diz que você tem curiosidade de saber quem você foi no passado observe suas tendências hoje boas e más e a gente complementa pega as más aumenta um pouquinho e as boas você diminui então a gente não foi floca esse cheiro não pessoal passado de milhares de guerras e os conteúdos que a gente vai acessar normalmente como são traumáticos são o que? mortes violentas suicídios que hoje já é uma das maiores causas de morte no país sobretudo de jovens estão se suicidando por causa de que? do materialismo porque o espiritismo não veio combater as religiões mas fortalecê-las explicar o que antigamente era mostrado como metáforas como alegorias explicar que tem um fundo de verdade e que os fenômenos espirituais existem e os fenômenos mediúnicos como também os fenômenos anímicos há conteúdos que são do próprio médium não há nada errado com isso e que a parapsicologia acha que tudo depende só do médium não porque tem fenômenos Allan Kardec chamou de homens elétricos na época não tinha uma palavra depois o doutor Alexander Aksakov vai chamar de mediunidade e animismo ele publica um livro mostrando que há fenômenos por exemplo desdobramento se eu conseguir me desdobrar projeção astral consciente que a gente faz de maneira inconsciente durante o sono físico se eu conseguir fazer isso sem a ajuda de espírito isso é um fenômeno só anímico ou então a dupla vista eu ver os espíritos não depende dos espíritos para acontecer aquilo então o fenômeno da própria alma por isso o anímico a pré-ciência a pré-cognição ter o conteúdo de poder acessar o que pode acontecer no futuro porque nós temos livre-arbítrio mas se continuar tudo naquela condição algumas pessoas é uma faculdade raríssima alguns espíritos podem ter ou então podem acessar a nossa programação kármica aquele planejamento que a gente fez antes de reencarnar e a gente esqueceu então eles podem acessar e a gente sabe mais ou menos as provas que a pessoa vai passar aqui na terra então veja que nós temos os casos de depressão e o deprimido se acha no direito de reclamar e o espírito de Samuel diz Nazareno o cego de nascença e os paralíticos eles não podem reclamar não é verdade? mas o deprimido só porque a sua doença surgiu em determinada época ele se acha no direito de reclamar de se rebelar contra Deus por quê? é uma doença também e que graças a Deus tem tratamento tem a psicoterapia tem o tratamento medicamentoso tem vários outros tratamentos como nós vamos falar aqui de algum deles vamos deixar talvez para o segundo módulo porque a gente vai fazer um intervalo para vocês não dormirem aí entediados com tanta falação então vejam que nós podemos ter traumas de vidas passadas provocando síndrome do pânico hoje provocando dificuldade de relacionamento e até alguns casos porque há várias causas para o homossexualismo que não é um problema é uma experiência evolutiva pode ser sim uma prova pode ser uma expiação porque nem toda expiação é uma prova aliás toda expiação é uma prova mas não é toda prova é uma expiação às vezes são obstáculos que a gente enfrenta para desenvolvermos o espírito imortal e há também a questão da tentação Allan Kardec no livro dos espíritos na parte do gozo dos bens terrestres ele vai perguntar aos espíritos por que Deus permite o gozo por que é tão bom o gozo dos bens terrestres aí os espíritos vão dizer que é para promover o progresso e aliás em outra questão ele vai dizer que as paixões são úteis as paixões decumplicam as nossas forças são como um cavalo que podem nos levar a grandes distâncias mas que se for perder o controle se estiver desse controlado pode colocar em risco a vida do cavaleiro então elas tem que estar sob controle mas lá nessa parte dos gozos dos bens terrestres Allan Kardec insiste com a sua memória com a sua inteligência diamantina ele pergunta mas por que que Deus permite então essas tentações aí os espíritos complementam para desenvolver-vos a razão o discernimento então nós temos as tentações da comida da bebida do sexo do sono que a gente quer ficar dormindo lá é uma tentação então não é um mundo só de provas de teste de exame de avaliação não é um mundo de expiação ou seja um mundo de depuração de purificação também de cumprimento de pena e é um mundo de tentações então eu falei para a Sione nossa querida amiga que está nos hospedando na sua casa maravilhosa aconchegante sua família Cairo a Isabela eu disse Sione que ela me ofereceu chocolates amêndoas que eu adoro também eu disse olha por favor depois que eu comer aqui você esconda porque eu não consigo eu como agora mas daqui a pouco eu vou querer comer de novo eu tenho um problema de dependência psicológica não é química propriamente ao chocolate eu adoro sou chocólatra as vezes a ansiedade a gente compensa com chocolate a gente quer ter um prazer porque provoca prazer ele também tem cafeína eu também utilizo café mas uso muita cevada então também há necessidade da cafeína então eu digo ela esconda amanhã depois da refeição e você me dá mais um pedacinho porque se eu estiver em casa eu não paro de comer assim fico comendo várias horas intercaladas então eu preferia se eu quiser biscoito de chocolate eu tenho que ir na padaria comprar e como eu fico com preguiça eu não vou e não como eu como outra coisa saudável que eu estiver lá em casa eu tomo um chá o chá é ótimo como o chá também tem cafeína mas em menor quantidade é mais calmante do que o café não ataca o estômago como o café normalmente ataca a mucosa gástrica vale a pena a gente utilizar pra aliviar a fome então meus amigos nós temos também a questão da obsessão espiritual provocando doenças eu vou deixar talvez esse capítulo pra outra parte então vamos ver os outros tratamentos chamados complementares a gente vai ver no segundo módulo pode ser? vamos deixar a parte de terapias para o segundo módulo que a gente vai ter a gente vai falar agora só uma hora e dez uma hora e quinze que é o tempo de um CD e aí a gente conclui e depois vai fazer a parte das terapias e vamos para as perguntas e respostas tá bom? então vamos só avançar aqui na questão da obsessão espiritual pode ser causa também de doença? pode pessoal nós já falamos aqui do espírito doente da importância de fazermos o evangelho no lar a Federação Espírita Brasileira tem uma campanha permanente do estudo do evangelho no lar a gente fazer a leitura do evangelho em voz alta porque os espíritos menos evoluídos eles não conseguem ler o pensamento não os outros conseguem eles não então a gente vai na nossa casa ler um trecho do evangelho segundo o espiritismo se a nossa família não é espírita e quiser participar a gente lê um trecho de Mateus Marcos e Lucas são os melhores porque João é muito esotérico muito diferente também é bom mas esses três são melhores e vamos meditar sobre aquelas coisas não é para lavar roupa suja não tá vendo? esse aqui é com você não vamos fazer e aqueles espíritos vão escutar a nossa voz vão começar a se melhorar vibratoriamente assim como no filme Nosso Lar que André Luiz passou oito anos no espírito no umbral aliás na erraticidade numa região de sofrimento sem enxergar e os bons espíritos estavam lá e ele não conseguia ver porque eles estavam num padrão vibratório tão baixo que ele não podia ver os bons espíritos só depois que ele foi visitado pela amigador pelo sofrimento pela solidão aí ele ficou mais humilde um pouco orou com sincera fé e aí pôde ver o ministro Clarencio de Nosso Lar que estava lá para resgatá-lo a pedido de sua mãe que também o visitou várias vezes então a gente vai ler em voz alta aqueles espíritos vão ficar melhores vibratoriamente vão começar a enxergar a espiritualidade amiga que vai ter um compromisso conosco por isso que a gente diz olha, faça no mesmo dia na mesma hora é um compromisso lá em casa às vezes eu tenho que viajar alguma palestra alguma coisa eu já digo olha, se faltar no dia no dia seguinte os espíritos lá já saem estão avisados que se eu não estiver viajando no outro dia seguinte nós vamos fazer mas eu faço segunda-feira às dez e meia da noite né, então vejam né, que coisa como pode haver a questão da obsessão espiritual como foi o meu caso de depressão que a gente narra no seminário sobre depressão vocês vão poder também estudar depressão e obsessão espiritual com muito mais detalhes mas a doença também meus amigos além das tentações nós vamos ver que elas são um aprendizado para a gente o corpo fala nós vamos ter uma série de questões vamos ver até a questão da nossa negligência para nós trabalharmos essas desarmonias Nazarene como é que a gente conquista a saúde? como é que a gente conquista a saúde pessoal? eu conquistei fazendo mudanças eu estou conquistando fazendo mudanças sim trabalhando as nossas imperfeições porque nós falamos que as doenças são provocadas pelas nossas imperfeições mas como é que a gente busca saúde aqui e agora? é tendo paz então às vezes quando eu vou desejar feliz aniversário para a pessoa às vezes eu digo assim olha que Deus nos dê boa vontade ou então que nos dê humildade que aliás Jesus inaugura o sermão do monte é a primeira bem-aventurança e não é por acaso ela é a chave para muitas outras virtudes bem-aventurados que significa felizes felizes os pobres de espírito ou seja os pobres de orgulho os humildes porque deles é o reino dos céus então eu peço olha nos dar humildade e a quão humildade a gente possa ter o estudo com o estudo vai nos proporcionar a fé a fé vai nos trazer a paz e a paz vai nos trazer a saúde a saúde vai nos permitir o trabalho que nos traz terapia tratamento para o nosso espírito para a nossa mente porque a mente vazia é a oficina do mal o trabalho vai nos trazer o ganha-pão vai nos proporcionar também a prosperidade e aí nós vamos poder ter a generosidade e com a generosidade vamos poder retribuir a Deus por amor a Ele tudo que recebemos e vamos ser generosos e vamos poder fazer a mais excelente de todas as virtudes a caridade então vejam que é quase que uma coisa é a consequência da outra e começa com a humildade e vai terminar com a qualidade as duas maiores virtudes porque elas são o antônimo o antagonismo do orgulho e do egoísmo as duas maiores chagas que a humanidade tem segundo a codificação espírita então meus amigos nós temos que cuidar do corpo e cuidar do espírito nós temos que como nos diz Emmanuel cuidar do corpo como se fôssemos viver 300 anos mas devemos cuidar do espírito como se fôssemos desencarnar amanhã mesmo será que a gente está pronto para desencarnar amanhã? estamos prontos? pode acontecer né pegando aqui a highway o carro quebrado uma roda eu estava em Miami com o Eliseu o carro rodou na nossa frente quase bateu no carro dele e girou estava chovendo várias vezes por um milagre entre aspas não capotou não morreu mas a gente podia ter morrido ali naquela hora e nós espíritas temos que tomar mais cuidado porque há muito médium inconsciente não sabe nem o que é médium porque todos recebemos a influência dos espíritos de um certo grau está lá a questão 459 de livro dos espíritos e tem muito mais médium para fazer o mal e ser mal influenciado por os espíritos que nos desejam impedir o trabalho que não concordam com a doutrina espírita porque quando ela se torna espírita não quer dizer que vai chega no mundo espiritual não quer dizer que vai virar espírita não continua católico continua o evangelho continua com sua crença budista enfim assim por diante tem mais gente para fazer o mal do que a gente para fazer o bem então não temos que ser cuidadososos tratar da ansiedade termos uma coisa muito importante para todos nós como é que a gente vai conseguir a fé que nós falamos aqui para vencer o medo que é a causa principal como foi? com o estudo não foi? e como é que a gente vai poder estudar mais se a gente tiver disciplina a disciplina é uma benção em nossas vidas eu nunca gostei de disciplina mas o Espírito São Mel me diz Nazareno como é que está lá no evangelho a cada um segundo suas obras o filho do homem foi justificado por suas obras na epístola de Tiago a fé sem obras é morta então nós temos que produzir não adianta só falar não está lá Jesus dizendo que aquele que ama a Deus e não ama seu irmão é um mentiroso porque como pode amar aquele que não vê ser incapaz de amar aquele que está ao seu lado então temos que produzir mais e quem produziu mais que vocês conhecem pelo menos a pessoa mais produtiva que eu conheci que eu tenho notícia na terra Francisco Cândido Xavier 451 livros psicografados nas horas de folga trabalhou 30 anos até se aposentar sem nunca faltar um dia de trabalho cuidava de 14 sobrinhos tinha dia que Chico estava balançando o berço de um dos seus sobrinhos com paralisia cerebral e psicografando com a outra mão dormia pouquíssimo e como é que ele fez isso como é que ele conseguiu fazer tanto ajudar milhões de pessoas fazer mais do que todos os milionários do Brasil juntos ele sozinho ganhando salário de fome sustentando seus familiares junto com seu pai com disciplinas como é que Emmanuel fala para ele no açude ele aparece aos 21 anos de idade e vai dizer Chico você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? Chico responde sim se os bons espíritos não me desampararem para isso você terá que trabalhar estudar muito e se esforçar no bem ninguém fala essa parte mas está nas melhores biografias e o senhor acha que eu estou em condição de realizar essa tarefa? perfeitamente desde que você cumpra as três pontos básicos do nosso serviço e quais são eles? o primeiro disciplina o segundo disciplina e o terceiro disciplina então a disciplina vai nos ser muito útil porque com disciplina a gente vai produzir mais e a cada um segundo suas obras quando eu passei aliás quando os espíritos me passaram nesse concurso onde eu trabalho me passaram em dois concursos eu abri uma única folha uma única página sem estudar nada existe providência divina meus amigos existe eu sou testemunha viva disso Eurípides Pezerra aliás todos nós temos experiência desse tipo na vida dois não foi um não foram dois concursos difíceis porque eu tinha começado a buscar o primeiro do reino dos céus e a sua justiça porque tudo mais nos será acrescentado disse Jesus então quando eu passei fomos para a academia nacional da polícia eu trabalho na polícia federal sou papiloscopista que é quem trabalha com impressões digitais mas eu não carrego arma tá fiquem tranquilos mas meu corpo é uma arma viva a gente faz treinamento lá de brincadeira esqueci tudo que eu aprendi mas na academia com a disciplina e hierarquia eu produzi como nunca produzi na vida estudei como nunca malhei como nunca porque quanto mais a gente malhasse mais pontos a gente fazia nas provas e aí podia voltar para casa e aí eu consegui inclusive implantar um grupo de estudo espírita na própria academia nacional de polícia federal não é curioso? então a disciplina a gente tem um horário até para a gente não sofrer tanto porque se a gente sai 15 minutos antes não tem nenhum problema então fica ansioso mas a ansiedade arrebenta com a gente com a nossa saúde o estresse e Jesus diz não vos inquieteis com o dia de amanhã o dia de amanhã cuidará de si mesmo a cada dia basta a sua aflição não vos inquieteis com o queijo de comer ou de vestir não é o corpo muito mais do que a roupa e a vida muito mais do que o alimento e qual de vós com a vossa preocupação é capaz de aumentar a sua vida em uma hora não, a gente diminui a nossa vida em vários anos se estressando olha aí as aves dos céus elas não plantam não semeiam não montou em celeiros e o vosso pai que está no céu provê seu alimento a cada dia não sois vós muito mais do que os pássaros homens de pouca fé olhai os lírios do campo eles não tecem não fiam e eu vos digo a verdade que nem mesmo Salomão em toda sua glória jamais se vestiu como um deles se o pai veste assim a erva que hoje nasce e amanhã mesmo será lançado ao fogo quanto mais avós que são seus filhos amados homens de pouca fé então Jesus pede para nós não sermos preocupados vamos ser previdentes vamos ser responsáveis sim vamos ter uma reserva para os momentos de crise para o momento de recessão como estamos enfrentando aqui nos Estados Unidos mas também crise é sinal de oportunidade vamos aprender a viver com menos e quando passar a crise vamos sobrar dinheiro para investir para ter uma poupança para ajudar o movimento espírita então crise é aprendizado para a gente não desperdiçar tanto destruir tanto o planeta como nós estamos fazendo não só aqui na América mas em toda parte tanto lixo tanta bobagem tanto excesso de alimentação nós vamos falar no segundo módulo sobre alimentação sobre a homeopatia sobre florais sobre acupuntura sobre várias terapêuticas inclusive um pouquinho sobre a bioenergia sobre a terapia com passes então meus amigos para nós encerrarmos este primeiro momento quando estivermos no momento de dificuldade das doenças das lutas da depressão das crises e nos perguntarmos lembremos do poeta José Soares Cardoso no livro Momento de Luz de Irã Rocha onde está Deus pergunta o cientista ninguém o viu jamais quem ele é responde às pressas o materialista Deus é apenas uma invenção da fé o pensador dirá sensatamente não vejo Deus mas sinto que ele existe a natureza mostra claramente em que o poder do criador consiste mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza eu vejo Deus no riso da criança no céu no mar na luz da natureza contemplo Deus brilhando nas estrelas no olhar das mães fitando os filhos seus nas noites de luar claras e belas que em tudo pulsa o coração de Deus eu vejo Deus nas flores e nos prados nos astros a rolar pelo infinito escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito percebo Deus na frase que perdoa contemplo Deus na mão que acaricia escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria eu vejo Deus no médico salvando precinto Deus na dor que nos irmana descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana eu vejo Deus no gesto da bondade escuto Deus nos cânticos do crente percebo Deus no sol na liberdade e vejo Deus na planta e na semente eu vejo Deus enfim por toda parte que tudo fala dos poderes seus descubro Deus nas expressões da arte no amor dos homens também sinto Deus mas onde eu sinto Deus com mais beleza na sua mais sublime vibração não é no altar da natureza é dentro do meu próprio coração que o senhor da vida nos abençoe nos ilumine e nos conserve em sua paz muito obrigado muito obrigado meus queridos amigos nessa segunda parte nessa segunda parte no nosso mini seminário sobre ciência saúde e espiritualidade vamos abordar a questão dos vários tipos de tratamento à luz da doutrina espírita vamos ter um espaço para perguntas também respostas mas por favor só perguntas fáceis as perguntas difíceis vocês encaminham para o Mackenzie para a Shirley para os nossos outros companheiros aqui de doutrina e antes de fazê-las vocês dão uma olhadinha no livro dos espíritos lá tem 1019 perguntas e respostas se você não encontrar a sua pergunta lá que vai ser muito difícil você pode depois de procurar o livro também dar um e-mail está no nosso site www.nazarenoefeitosa.com.br então prosseguindo nós vamos agora nesse ponto abordar os tratamentos e falar Nazareno o passe funciona funciona meus amigos o tratamento com a bioenergia não é de hoje e o próprio Cristo que é o nosso modelo e guia o ser mais perfeito que Deus ofereceu para a humanidade segundo a questão 625 de o livro dos espíritos impõe as suas mãos provocando a cura instantânea inclusive de numerosas pessoas em toda a Judéia Samaria Galileia e não foram só um mas vários casos e não somente Jesus então realmente se Jesus é o nosso modelo nós devemos segui-lo então desenvolver e educar a mediunidade se torna uma tarefa uma missão não vamos dizer ah não mediunidade isso é para Chico Xavier para Eurípedes para o próprio Francisco de Assis que também curava fazia cirurgias espirituais fazia intervenções inclusive materializado a longas distâncias para socorrer pessoas que estavam em trabalho de parto e vários outros casos prescrevia homeopatia como Chico também prescrevia então vamos analisar um pouquinho sobre essa questão então a terapia com passos que vocês vão encontrar farta literatura as casas espíritas estão habilitadas a nos falar sobre o tratamento com passos nós temos uma série de técnicas de ajuste mas sobretudo o trabalho dos espíritos e os fluidos dos médiums que estão ali trabalhando e quanto mais médiums melhor porque teremos mais versatilidade porque cada um vai produzir um determinado fluido diferente cada um vai permitir a sintonia com espíritos diferentes e por isso que não é tão fácil como as pessoas acham receber uma comunicação do mundo espiritual no livro Nosso Lado é Luiz demora largos anos para poder ter autorização de visitar sua família porque ele ia ficar tão desestabilizado como de fato ficou quando encontrar seus parentes com a saudade muito grande inclusive sua esposa com outro consorte com outro cônjuge que nós muitas vezes não estamos preparados então se o objetivo é desapegar é adaptar a pessoa no mundo espiritual ou melhor até que ela não mantenha aquele contato tão próximo mas claro nós vamos poder encontrá-los nos sonhos vamos poder sintonizar com eles nas preces mas o trabalho de comunicação o correio do além como Chico fazia era muito raro são poucos os raríssimos médios que tem uma versatilidade como Chico Xavier teve de poder se conectar com vários espíritos então há aquelas espíritas que fazem o correio do além mas com vários médios colocam os nomes das pessoas em um papel numa mesa e os médios vão tentar sintonizar e cada um com a versatilidade maior mas a gente compreendendo sempre o que? que a nossa mediunidade é muito rudimentar nós somos muito espíritos muito pouco evoluídos estamos muito presos à matéria ainda é necessário que a gente evolua mais para a mediunidade ficar cada vez melhor mais apurada com tantas imperfeições com tantas paixões com tanto egoísmo com tanta vaidade com tanto orgulho com tanta maledicência com tanta inveja com tanto medo com tanta depressão com o que a gente vai sintonizar? não precisa responder não então nós vamos aqui e ali sintonizar com os bons espíritos com o nosso espírito guia ou anjo da guarda o espiritismo confirma essa afirmação que há espíritos que se dedicam a nos ajudar a nos auxiliar então temos que ter essa consciência meus amigos de que há o trabalho mediúnico há o trabalho do passe que é importante que os médiums estejam preparados nós temos lá as obras do espírito André Luiz falando nos domínios da mediunidade em outras também das vezes das dificuldades que podem surgir para o médium e ir para o trabalho às vezes os espíritos vão influenciar o esposo o marido o filho para gerar intrigas para impedir o trabalho porque Deus respeita o livre-arbítrio também dos espíritos maus ele não respeita o nosso os dos maus também então se eles querem nos prejudicar eles vão ter esta esse livre-arbítrio mas se nós tivermos também fazendo a nossa parte nós vamos ter o consórcio dos espíritos superiores e qual é a única maneira de afastar os espíritos maus meus amigos quem sabe que com a única maneira segundo o livro dos médios capítulo 23 com a única maneira de afastar os maus espíritos não não ainda não a prática do bem porque quando estamos na prática do bem nós temos o concurso a presença dos espíritos mais nobres e somente a presença deles é que é capaz de afastar os maus espíritos não é interessante isso então quando Chico Xavier ia visitar os enfermos ia visitar os presídios às vezes uma pessoa perguntou Chico você deve ver muitos espíritos obsessores lá não é e ele respondia não ao contrário vejo sempre espíritos nobres do lado dos enfermos dos detentos mãezinhas avós filhos que oram e agradecem a minha visita vibram em meu favor e por isso eu consigo cumprir minha missão eu chego lá na condição de necessitado e saio de lá muito melhor do que antes claro que às vezes a gente fica cansado porque a gente doa energias a gente vai visitar uma pessoa doente a gente sai de lá mais molinho a gente vai para um velório a gente fica mais molinho porque muitas vezes a gente está doando energia a gente entrou na sintonia de tristeza que é natural então há essa questão também da doação de fluidos que Allan Kardec vai estudar muito bem no livro a Gênesis também vai estudar os milagres de Jesus as curas vai trazer uma explicação lógica científica e vai nos explicar como isso sucedeu e como a gente pode deve desenvolver também essa faculdade Jesus falou e de pregar curar os enfermos pediu para a gente levar a palavra da boa nova para toda parte então nos convida para a prática do bem inclusive para os trabalhos físicos e espirituais o que é melhor é ter vários médios e a gente não ser aquele médium especial ou ninguém saber quem foi o médium de cura ter uma equipe porque o médium precisa de médios de sustentação doando fluidos mais variados melhores os espíritos vão utilizar até fluidos da natureza dos animais das árvores das flores então é muito bom que a gente tem uma equipe e que não tenha olha o fulano é que é o médium principal não para protegê-lo inclusive porque as pessoas ficam venerando o médium de cura o que é um grande risco para ele e quando ele se isola está lá no meio dos médios os maus espíritos vão enganá-lo os pseudo-sábios vão mistificá-lo e ele vai se isolar vai não ter mais o concurso a ajuda das pessoas que estão próximas daí é importante que muitas vezes os trabalhadores sejam obrigados a estudar em grupo em vários centros que eu frequento o trabalhador para poder estar trabalhando na casa espírita ele tem que ter 70% de presença no estudo sistematizado da doutrina espírita por exemplo porque para a gente saber se a pessoa está bem ele é um trabalhador ele está com a procuração da casa espírita entre aspas e está lá na frente para um público falando se ele for falar bobagem é o nome da doutrina que está em jogo pessoal então a gente ter essa consciência da responsabilidade e da necessidade do estudo para fortalecer a fé para nós enfrentarmos as dificuldades e para nos melhorarmos então precisar do estudo é muito importante proteger fazer esse trabalho com cuidado e não dizer para as pessoas que venham só para o tratamento não mas que elas venham para fazer reforma íntima porque o próprio Cristo nos diz que não adianta nós expulsarmos um espírito impuro de uma casa porque se ele vai vagando pelo deserto ao saber que a sua antiga moradia está toda adornada toda enfeitada toda limpa ele retorna trazendo outros sete espíritos piores do que ele então não adianta a gente fazer uma sessão mediúnica de desobsessão que deve ser privativa é uma orientação não é imposição da federação brasileira é experiência que ela tem adquirido nos vários estados do Brasil e fora do Brasil então fazer a reunião privativa vamos ajudar os espíritos mas se a pessoa não fizer reforma íntima não mudar os pensamentos não soltar os plugues mentais que o Manoel Filomeno de Miranda tem várias obras que ele estuda a obsessão que são justamente as imperfeições morais no diz o livro dos médiuns então se a gente não trabalhar o orgulho o egoísmo a vaidade os problemas que nós todos temos a ira e assim por diante os pensamentos de desânimo nós não vamos conseguir nos melhorar não vamos conseguir fazer a verdadeira desobsessão então a desobsessão vai ser importante nós fazermos vamos ter então as doenças provocadas por espíritos falei aqui do meu caso de depressão os espíritos perseguindo inclusive um caso de vampirização durante o sono físico uma jovem que foi minha amante na outra vida que eu magoei muito daí eu a responsabilidade com os sentimentos alheios magoei muito ela desencarnou e me perseguia desde criança ela queria que eu me suicidasse porque ela queria que eu sofresse no mundo espiritual como ela estava sofrendo ela me levava para regiões eróticas durante o sono físico onde a gente passava a noite fazendo sexo ela vampirizava minhas energias e eu acordava completamente desenergizado e era curioso que a minha depressão era só de manhã de tarde eu sempre estava bem de noite sempre ótimo e depois da primeira reunião de desobsessão já passei a dormir que nem uma criança eu tinha insônia pode, pode sublim pode não significa que seja pode ser sinal de uma obsessão espiritual e quando lembrava dos sonhos eram sonhos eróticos apesar de já ser espírita há algum tempo então passei a não precisar de remédio para dormir tinha insônia porque inconscientemente não queria talvez encontrar com a obsessora mas também gostava então veja que coisa curiosa Nazareno passava a noite namorando e acordava completamente desenergizado não é interessante? então veja que faz sentido e hoje na medicina vocês pegarem o CID o Código Internacional da Doenças no item F34 vai ter lá que os estados de transe que os estados de alterados de consciência se a pessoa está bem que ele lê por motivo religioso aquilo não é considerado doença e tem lá um capítulo inclusive para a chamada possessão por esses espíritos está catalogado pela medicina muitos médicos não sabem mas está lá no CID e no compêndio da Associação Americana de Psiquiatria está lá possessão por espíritos então mostrando que existe inclusive casos que eles já viram já diagnosticaram por exemplo que a pessoa em transe Chico Xavier por exemplo foi submetido a um eletrocefalograma durante o transe mediúnico completamente alterado seria um caso de dizer olha tem uma doença não mas era só como também os monges meditando as regiões do cérebro ficam diferentes mostrando uma grande alteração cerebral para o bem para a saúde então nós poderemos Nazareno usar essas técnicas poderemos sim e devemos estudá-las agora a gente tem que tomar o cuidado para dizer olha por exemplo não precisamos trazer para a casa espírita terapias que não são espíritas vamos dar aula de yoga na casa espírita yoga é bom yoga é ótimo agora aqui não é o local mais indicado se a gente puder ter em outro local ótimo melhor ainda então tomar cuidado porque vejam que surgem também porque nós adoramos novidades ficamos fugindo como borboletas procurando novidades então ah é técnica tal agora funciona é melhor do que a desobsessão mesmo e tal nós queremos soluções mágicas então a gente vem para tomar o passe e pensa que o passe é passe de mágica não é passe de mágica não aliás o melhor passe que existe Samuel Lucas me disse certa vez pela inspiração às vezes você sabe qual é o melhor passe que existe é o passe para o lado de cá seja um trabalhador seja um voluntário do Cristo esse é o melhor passe que é o tratamento para a gente é a reparação porque a questão do número 1000 de livros espíritos diz que somente por meio do bem se repara o mal o A770A que nos diz que a melhor forma de expiação é fazer a maior soma de bem que mal que não seja possível então é a caridade que cobre a multidão de pecados então vamos olhar com reserva vamos tomar cuidado para não colocar a doutrina no discreto antes de ser desmoralizado eu dou palestra sobre 2012 e eu fui estudar e o doutor David Morrison um astrobiólogo da NASA num seminário que ele fez ele identificou as quatro fontes desses boatos sobre 21 de dezembro de 2012 não vai acontecer nada em 21 de dezembro de 2012 durmam tranquilos tem trabalho no dia seguinte para a gente sobretudo os espíritas vão ter cataclismos como sempre tivemos na terra isso é natural mas a revolução é moral diz Allan Kardec então ele foi descobrir que o principal fonte de boatos a primeira quem foi? uma médium não espírita é claro né pessoal que disse que o final do mundo que o mundo ia se acabar em maio de 2003 como o mundo não se acabou ela que tinha obtido supostamente essa informação de extraterrestres os tal de Zetans ela disse que os extraterrestres falaram que era apenas um teste mas que em 2012 sim o mundo ia se acabar mesmo e estão vendendo livros estão dando entrevistas na televisão ganhando fama tem pessoas com medo pensando até em suicidar-se mandando e-mails lá para o doutor David Morrison relatando isso então vejam que nós temos que tomar muito cuidado pessoal porque o que é que está sendo desmoralizado ali nessa questão? a mediunidade porque nem todo médium é espírita nem todo médium conhece ou estudou as obras de Allan Kardec mediunidade sempre tivemos está lá no Egito os hierofantes os pitons os pitoninos eram médiums na Grécia os oráculos quem nunca viu o oráculo de Délfilos médiums que ficavam no local profetizando dando comunicações mediúnicas na Roma eram chamados Sibilas na Índia os Rixis nos Pagés e os Xamãs nas tribos indígenas médium de cura de efeitos físicos de desdobramento na Idade Média os Magos os alquimistas alguns eram médiums as bruxas como Joana Dark a Santa a Donzela de Dohemi foi queimada viva porque escutava a voz dos santos os profetas do judaísmo médiums viam tinham visões tinham sonhos escutavam vozes viam anjos ah ver anjo pode não pode haver espírito qual a diferença de um espírito bom é um espírito bom se você trocar a palavra anjo por bom espírito e demônio por espírito imperfeito ou atrasado diz Allan Kardec você tem infinitas semelhanças com o catolicismo com a igreja evangélica ciburiana o Cristo as doutrinas cristãs então existe a influência dos espíritos e os médiums mal educados mal treinados sem conhecimento estão fazendo muita bobagem e por isso a mediunidade é tão pouco conhecida daí a responsabilidade que temos os espíritos a Nazaré mas o negócio de espiritismo só deu certo no Brasil nada disso por que o espiritismo cresceu tanto no Brasil por causa de que lá nasceram Bezerra de Menezes Eurípides Barçanuf e sobretudo Francisco o Cândido Xavier se eles tivessem nascido na França eu tenho certeza que a França seria o maior país espírita do mundo mas os espíritos inteligentemente levaram essa doutrina para o Brasil que era um país que ia receber gente de todo mundo como recebe sem grandes carmas coletivos só a guerra do Paraguai e a escravidão que na verdade é um carma de Portugal também para florescer ali a doutrina era um povo mais humilde mais sofrido e por isso o Brasil nós temos 40 milhões de livros espíritas vendidos no Brasil e por isso que é o maior país por causa do livro por causa do exemplo 92 anos de caridade de trabalho no bem porque ninguém pode calar a caridade dizia Bezerra de Menezes e ele em 16 de agosto de 1886 declarou-se publicamente como espírita para médicos intelectuais e ele era um homem extremamente conhecido e querido era o médico dos pobres vereador várias vezes deputado geral que era um cargo semelhante ao cargo de prefeito da cidade do Rio de Janeiro na corte na época do império ainda então vejam quantos motivos nós temos para tomar cuidado então para preservar a doutrina para que ela não caia na vala comum das bobagens que tem por aí os espíritas não acreditamos nem defendemos astro higienizador planeta chupão não isso é ideia de um espírito que tem todo o direito de pensar como ele pensa e de inclusive declarar-se não espírito como eles declaram não espírito desde o início não vamos dizer que vem aí planeta chupão hercólobos isso não é espiritismo Nibiru Marduk tem muitos nomes aí para absinto abominação da desolação uma série de nomes vamos respeitar as crenças mas só vamos colocar no espiritismo aquilo que é espiritismo que passou pelo controle da universalidade do ensino dos espíritos que passou pelo crivo da lógica da razão do bom senso porque uma revelação para ser considerada verdadeira diz Allan Kardec ela tem que ser ministrada por vários espíritos através de diferentes médiuns em diferentes pontos do globo e aí essa universalidade dos ensinos garante que aquilo é mais seguro mas não é absoluto também não então a gente tem reserva tem as obras algumas obras do Chico a gente tem que esperar ter mais informações Divaldo está lançando agora em setembro um livro psicografia de Manuel Flamengo de Miranda Transição Planetária vale a pena Divaldo é um médium bem respeitado tem um trabalho muito bacana vale a pena a gente conhecer bom pessoal então nós temos questão da influência dos espíritos provocando agravando doenças porque normalmente a pessoa tem um matiz tem uma uma gênese dentro dela mesmo eu não se sintonizava com os espíritos deprimidos não era só porque tinha influência deles não era porque eu permitia então melhor do que espantarmos as moscas é curarmos a ferida que está atraindo aqueles insetos ensinava o Chico e quais são as nossas nossas feridas são as nossas imperfeições morais então assim a gente vai ter a verdadeira saúde a saúde integral então considerar a parte biológica atividade física não é? quem está fazendo atividade física aqui? quantos espíritas estamos gordinhos barrigudinhos não é? tem que fazer pessoal como é que lá não tem um tempo tempo é questão de que? de prioridade como é que a gente vai cuidar do corpo para viver 300 anos o problema é que a gente quer ir para a academia e quer virar o rambo do dia para a noite não pessoal vamos fazer uma coisinha faça dentro de casa quem tem depressão quem não tem hábito de malhar comece em casa bota um vídeo uma música dos anos 70 dos anos 80 que eu gosto anos 90 também eu sou jovem e aí dança faz uns abdominais uma coisa um lateral faz uma coisinha básica vai começando depois vai dar uma caminhada lá embaixo e aí vai aos pouquinhos não precisa ou fazer um Tai Chi Chuan um Yoga um Arte Marcial um Esporte porque aí tem um desafio que é bacana também mas muitos Esportes são perigosos então tem um cuidado mas ter uma atividade precisamos estamos encarnados em um corpo físico que é um templo que a gente vai prestar conta deles ele chegou aqui meu filho ele deu um corpo aqui para você viver 120 anos divulgando a doutrina espírita você só aguentou 70 50 anos você destruiu o seu corpo com má alimentação com vícios falta de atividade física pensamentos negativos ansiedade estresse falta de fé relações promíscuas fora do casamento e aí pessoal com o conhecimento que a gente tem hoje a gente tem que ter mais cauteloso Nazarene alimentação o espiritismo prega alimentação natural? não se você pegar a codificação de Kardec está lá a questão em que ele pergunta a alimentação animal é prejudicial ao homem? e os espíritos dão uma resposta inteligente eles vão dizer que a carne sustenta a carne e de outro modo o corpo enfraquece por que que eles falaram isso em Nazarene? e ao mesmo tempo a gente vai encontrar em algumas obras como André Luiz Emmanuel é um consolador em outros autores Humberto de Campos inclusive quis escrever e Emmanuel não autorizou sobre vegetarianismo por que que eles não deixaram? se eles estão falando isso e quando a gente lê o nosso lá está lá os espíritos vão se desapegando da alimentação mais densa aos poucos e vão utilizando sucos fluidos os ministros do ministério da união divina eles se alimentam praticamente só de luz e de vibrações de amor dos espíritos mais nobres a respiração também está na obra de André Luiz como sendo nutrição aliás os orientais falam do Prana e os atletas tem mais saúde também por que? porque eles respiram melhor porque eles tem que correr aquele respirar mais acentuado eles respiram melhor então temos informações de um lado e tem uma informação do livro dos espíritos dizendo o outro e agora Nazareno? pessoal, bom senso lógica doutor Bezerra de Menezes dizia que o espiritismo deve ser ministrado em doses homeopáticas porque muita luz pode afuscar então imagine em 1857 não tinha nem esses alimentos orgânicos não tinha nada dessa maravilha que a gente tem hoje os espíritos dissessem que para se tornar espírita tinha que deixar de comer carne quantos iam virar espíritas? raríssimos só o pessoal lá talvez do oriente que já era acostumado lá do hinduísmo dos haricristos sempre podiam e também por que? porque o nosso corpo ainda precisa de proteína o Chico dizia que tem alguns alimentos que estão na proteína animal naquele tempo sobretudo que ele falou porque não tinha tantas variedades como hoje a gente come tantas coisas que vem de várias partes do globo temos linhaça temos ômega 3 temos várias coisas e vários alimentos bacanas mas naquele tempo sobretudo o Chico dizia tem alguns aminoácidos que só estão presentes na carne animal então o Chico comia carne mas ele vai dizer também que em uma época ele estava tão pobre tão sem dinheiro suscetando aquela família numerosa que ele só tinha dinheiro para comer arroz com chuchu e ele diz que foi naquela época que os espíritos tiveram mais facilidade de sintonizar com ele os espíritos mais nobres porque estavam os fluidos de melhor qualidade porque se a gente reparar bem está lá nas obras de André Luiz André está perguntando sobre por que os espíritos superiores não ajudam mais a gente é um caso específico ele está tratando não me lembro exatamente quem era a pessoa e o orientador diz a ele André como é que nós queremos pedir o concurso dos espíritos superiores se nós por nossa vez não ajudamos nossos irmãos inferiores aí ele faz uma alusão aos animais e vamos ver precisava ter tanto sofrimento nos abatedores precisava um frango que demora dez meses para atingir o seu peso de abate quando criado solto a gente colocar para 40 dias aí eles vão comer o que? vão comer farinha de sangue que é rica em proteínas mas imagina a qualidade desses fluidos os animais presos ali extremamente estressados se abrir a porta de uma vez eles morrem sabiam disso tomar muito cuidado e aí sem nenhuma vida sem nenhuma esperança só tristeza só comida uma ração toda artificial será que aquela comida é saudável para a gente? pessoal tem um lado bom graças a essa tecnologia nós estamos alimentando milhões de pessoas e ainda hoje morre gente de fome no planeta vocês sabiam que morrem 25 mil criancinhas de 0 a 5 anos de fome de desnutrição aqui no nosso planeta e a gente se acha muito bonzinho bate no peito e diz que a gente é honesto todo dia 25 mil mãezinhas choram lamentam perda de um ente querido um filho é a maior dor que o ser humano pode ter é a perda de um filho e a gente está aqui de braço cruzado elas morrendo de comer demais aqui na verdade é um percentual grande dos americanos estão obesos acima do peso então se vamos nos alimentar da carne ainda sobretudo porque essa revelação tem que ser gradual para a gente poder atender todas as pessoas eu próprio tinha uma orientação do presidente da federação do Ceará na época bem-vindo Melo hoje no mundo espiritual ele disse meu filho ele foi vegetariano durante 48 anos mas ele olhou para mim e disse Nazareno você deve ainda comer carne porque eu já fazia macrobiótica eu estudava alimentação natural desde os 14 anos de idade eu fiz macrobiótica fiz jejum 3 dias e meio sem comer só água meu pai pediu para eu interromper porque eu ainda ficava mais tempo mas ele disse você está na fase de crescimento eu não sei que fase de crescimento acho que eu não tive essa fase de crescimento não eu sou pequenininho mas pare porque isso não vai ser bom para a sua saúde mas eu estudava tanto gostava tanto que conseguir passar e você só sente fome no primeiro e no segundo dia depois não sente mais fome não era curioso o organismo se adapta você fica fraco mas não fica com fome propriamente dito então vejam que coisa curiosa então a gente vai ter alimentação vamos ter várias dicas aí dos alimentos mais saudáveis vamos ter uma alimentação hoje eu como carne como mas como uma vez por semana pouca quantidade durante a semana minha comida toda é arroz integral muitas verduras e legumes frutas aí eu uso macarrão integral uso cevada instantânea no lugar do café uso café também para dar uma despertada mas tenho aí durante a semana toda eu como bem no fim de semana eu vou comer o que dá na cabeça né porque tem muita coisa gostosa também na terra não é possível que não possa ter direito um pouquinho né então a gente faz para até conviver melhor com as pessoas para não ser tão radical então vejam que a doutrina espírita é assim é gradual é revelação aos poucos e os espíritos vão lá mostrar que no mundo espiritual a gente vai precisar se desapegar disso não vai precisar largar o mousse de chocolate o brigadeiro o sorvete vamos ter que largar porque lá não tem tentaram contrabandear a comida do umbral para a cidade o nosso lar foi uma confusão imensa os espíritos Lízias narra para André Luiz nessa obra porque a gente vai sentir falta delas então não é melhor já ir desapegando um pouquinho aqui já aprendendo a controlar porque é também uma dependência eu já falei aqui eu sou chocólatra eu acho que tem um pouquinho de dependência de cafeína também eu gosto porque o chocolate tem cafeína o café também então a gente tem que tomar cuidado com isso não exagerar o bom senso encarnado do Allan Kardec bom senso então cuidar do corpo cuidar do espírito a acupuntura funciona Chico Xavier usava ia fazer tratamento de sessões inclusive em São Paulo que era pertinho lá de Pedro Lopoldo ia fazer sessões de acupuntura pessoal de medicina tem 5 mil anos que até hoje é utilizada será que depois de 5 mil anos não descobririam se fosse errada não? funciona já tem pesquisa demonstrando que a acupuntura tira mais dor muscular do que os remédios e sem efeitos colaterais em grupos com duplo cego tudo direitinho de acordo com a ciência mesmo agora é espiritismo não, não vamos colocar a sessão de acupuntura na casa espiritual não precisa porque se a gente for começar a fazer outras coisas pessoal é ótimo eu louvo também cada um tem sua missão por exemplo botar uma escola espírita é uma coisa bacana vamos montar fazer um trabalho social é ótimo mas tem muita ONG fazendo trabalho social tem muita escola por aí dando educação tradicional o que a gente precisa mais é centro espírita mesmo dar atividade espírita propriamente dita o estudo das obras de Kardec e das obras complementares então concentrar porque aí os trabalhadores já são poucos vão começar a tomar conta do trabalho social às vezes não tem mais tempo para a casa espírita ou desse verso Raul Teixeira defendia isso uma abordagem que a gente deve tomar cuidado a Lírio Serqueira Filho também tem abordagem no seminário Obsessão e o Movimento Espírita que eu recomendaria a muita gente então tomar cuidado porque o reino de Deus não está aqui nem está ali disse Jesus que viriam muitos falsos profetas então não vamos usar a técnica tal que vai resolver todos os nossos problemas não vai pessoal porque os problemas são essenciais aqui da terra fazem parte da existência no planeta então vamos ter problemas sempre mas aí com a fé no futuro com a consciência tranquila a gente vai enfrentar com mais facilidade então a computura funciona funciona homeopatia vários espíritos prescreviam sobretudo quem é médio quem tem mais sensibilidade vai se dar melhor ainda mais com a homeopatia eu faço tratamento também com a homeopatia tem algumas orientações específicas não é o objetivo do nosso estudo hoje a gente precisaria de um seminário de mais horas para fazer isso e pessoal a gente precisa saber que quem ama melhora quem ama quase não adoece e quando adoece vive melhor mesmo se enfrenta com mais dificuldades então pessoal para nós irmos encerrando aqui não é eu lembro de uma história de Jerônimo Mendonça ele foi visitar Chico Xavier depois de os médicos dizerem para ele Mendonça era muito doente o gigante deitado gigante da coragem da alegria da resignação os médicos vão dizer Jerônimo sua vida está por um fio você vai desencarnar logo logo ele que era muito amigo do Chico foi visitar o Chico Chico os médicos disseram isso o que é que você acha? ah Jerônimo os médicos disseram que estava por um fio mas ninguém disse se era um fio de algodão se era um fio de nylon se era um fio de aço e Emmanuel está dizendo aqui que trabalhe que o fio engrossa trabalhe que o fio engrossa então pessoal tem trabalho aqui na casa espírita para todo mundo aqui que está aqui Marquinhos tem? está sobrando uma vez por semana a gente fazer o bem porque o que foi a única coisa que Jesus nos pediu quando viesse esse momento de transição para separar os bons dos maus qual foi a única coisa que ele nos pediu ele diz para a gente os espiritistas vão dizer que não é revolução física não é revolução moral ou seja só vão ter autorização de reencarnar aqueles espíritos mais ou menos bons que não é lá grande coisa não viu pessoal falou que se cheire não e os espíritos maus irão sair daqui comprovando que Jesus disse que serão expatriados para um lugar onde haverá choro e ranger de dentes e isso está acontecendo já há muito tempo desde a segunda guerra mundial diz Chico já não tem espíritos que não tem autorização de reencarnar e Emmanuel chega a arriscar um palpite porque nós temos que dizer é um palpite nós temos o livro arbítrio e Kardec diz no livro dos médicos que espíritos que asseveram datas é quase sempre um sinal de mistificação eu não sei o filho do homem não sabe nem os anjos do Senhor mas somente o pai que o sabe de Jesus quando isso acontecer mas acontece todo dia porque quando é que vai acontecer para a gente para cada um de nós o fim dessa existência no momento do nosso desencarne o julgamento individual confrontar com a nossa consciência passar o filme da nossa vida então pode ser hoje o juízo final entre aspas porque Emmanuel vai dizer que por volta de 2057 a terra já estará já não reencarna mais gente atrasada não só espírito mais ou menos bom 2057 faltam 47 anos se for verdade isso meus amigos esta nossa encarnação é a mais importante como espíritos então a gente vai ficar preocupado só em ganhar dinheiro não Nazareno eu vim para a América para fazer um pé de meio e voltar para o Brasil vim aqui para encontrar um tesouro pessoal a gente tem outro tesouro aqui que é poder divulgar a doutrina espírita eu estava aqui nesses dias e a inspiração me dizendo Nazareno diga para eles que cada brasileiro espírita aqui na América vale por mil do Brasil mil que se for trabalhador vale por 10 mil então o trabalho que vocês fizerem aqui vale por 10 mil de lá lá vocês vão ser apenas mais um aqui vocês fazem a diferença pessoal a colheita é farta mas quão pouco são os trabalhadores e os Jesus então vamos encontrar o tesouro aqui encontramos um tesouro aqui na América não fez a nossa felicidade aqui o dinheiro mesmo chegando lá no Brasil quanta gente vai botar o negócio vai quebrar porque ser empresário é muito difícil eu já quebrei é uma competição enorme se você já tem uma condição estável aqui fique aqui na América eu respeito o livre-arbítrio de vocês mas precisamos falar isso neste momento de uma encarnação tão decisiva em que a gente veio aqui claro que a gente veio aqui não foi para buscar tesouros como bandeirantes não pedras especiais não a gente veio para cá para ter um emprego digno porque no Brasil não tinha a gente veio para buscar um emprego digno para ganhar pelo menos para se sobreviver e ajudar a família mas chegou aqui e a gente encontrou este outro tesouro que é a oportunidade de ajudar a doutrina espírita porque pelas obras o filho do homem foi justificado então vamos cuidar das nossas obras ter um pouquinho de tempo uma hora por semana uma hora por mês tranquilo fazer a faxina da casa espírita lá em nosso lar você não vira o que tanto faz trabalhar uma hora na faxina como trabalhar uma hora como médico o cirurgião é o mesmo salário aliás só quem ganha salário em dobro ou mais lá no nosso lar quem é? quem vai para as regiões umbralinas de sofrimento e ainda tem direito a ter uma alimentação com mais sustância eu acho que é para lá que eu vou para poder comer essas comidinhas que a gente gosta porque são fluidos mais pesados o desgaste é muito grande então nesse estado que a gente está aqui a gente precisa então por exemplo um pedreiro pode comer uma alimentação pesada para aquele prato desse tamanho pode porque trabalho braçal agora a gente aqui só no computador passa o dia sentado no computador e quer comer do jeito que a gente comia quando era vivendo as tribos indígenas correndo pulando pescando arando o solo não podemos comer desse jeito temos que readaptar a alimentação então ter essa consciência e que foi a única coisa que Jesus nos pediu para a gente encerrar que foi a única coisa que ele nos pediu quando chegar esse momento em que o filho do homem retornará é uma maneira alegórica é uma metáfora que Allan Kardec nos orienta no livro a gênese e passará a sua esquerda os cabritos e a direita as ovelhas separaram os bons os maus o joio do trigo a aiva do daninho do trigo e os peixes grandes os peixes menores quem sabe foi a única coisa que ele nos pediu para saber quem vai ficar e quem vai embora daqui da terra que vai se tornar um paraíso já é aqui na América já é um paraíso a gente não tem um paraíso dentro da gente ainda mas aqui tem tudo para ter paraíso já tem muita tecnologia conforto ciência medicina anestesia qual foi a única coisa que ele pediu pessoal quem está acordado ainda vamos lá que foi a única coisa que Jesus pediu ele pediu para não pedir para a gente virar santo é uma consequência disso tive sede me deste beber tive fome e tu me deste de comer estava nu e tu me vestiste eu estive preso ou enfermo e tu foste me visitar estava peregrino e tu me hospedaste o que ele pediu? caridade única coisa que ele pediu por isso que no espiritismo se diz que fora da caridade não há salvação ou seja não há libertação dos nossos erros do nosso passado não há redenção porque é o amor que cobra a multidão de pecados a caridade na verdade não é o amor só porque só falar é o mentiroso então a caridade aí o espiritismo vai nos acrescentar dizer que a palavra caridade como entendia Jesus ainda é mais é benevolência para com todos ser bom para com todos indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas três coisinhas só então fazer a caridade material ajudar materialmente e ajudar a fazer a caridade moral também para a gente fazer o que ele não pediu ele pediu nada disso não ao contrário ele diz que muitos virão dizendo senhor, senhor é para acordar quem está dormindo deixa nos entrar porque nós profetizamos em teu nome demos comunicações mediúnicas em teu nome nós curamos enfermos em teu nome fomos médium de cura lá era médium de psicofonia de psicografia nós expulsamos demônios em teu nome nós fomos doutrinadores dialogadores na sessão de desobsessão deixa nos entrar Jesus diz afastai-vos de mim não vos conheço todos vós que praticais a iniquidade a injustiça a falta de caridade então quantas pessoas precisam meus amigos tanta depressão tanto sofrimento tanto suicídio tantos abortos 50 milhões de crianças morrem todos os anos mais do que as duas grandes guerras mundiais juntas dentro do ventre de suas mãezinhas queridas pelas mãos do aborto é o maior genocídio que a humanidade assiste e o materialismo porque Allan Kardec pergunta se o espiritismo um dia se tornara a crença comum seus princípios básicos a reencarnação a morte da alma etc, etc, etc e os espíritos dizem que sim mas que a maior luta que ele enfrentará não será de convicções mas de interesses nós não queremos largar o materialismo nós gostamos porque somos temos medo e queremos ter as coisas os bens as pessoas perto da gente o apego não é de convicções mas de interesses então a caridade para a gente ajudar para encontrar a verdadeira felicidade a caridade para a doutrina espírita que o Emmanuel nos diz que ele nos solicita uma espécie permanente de caridade o espiritismo a caridade da pessoa própria divulgação quantas quanto consolo a gente poderia ter feito e se acontecer algum mal nós seríamos responsáveis está lá a questão 642 bastar ao homem não fazer o mal para segurar sua felicidade futura os espíritos dizem que não porque se sois responsáveis pelo mal que praticardes sois responsáveis também pelo mal que surge da vossa omissão no bem se a gente podia fazer o bem e não fez e dali surgiu o mal nós somos cúmplices corresponsáveis então a caridade moral sobretudo a caridade da divulgação e de pregar e levar o verbo divino os espíritos do senhor que são as virtudes dos céus voltam à terra para nos falar do amor de jesus do cristianismo da caridade do amor que abençoa sempre então não nos preocupemos tanto com o que entra na boca porque não é o que entra na boca que torna o homem puro mas o que sai da boca porque a boca fala do que está cheio o coração a mente e a jesus nos pede a caridade tive sede de conhecimento de explicações e tu me deste a fonte viva a água pura do evangelho que desce dentro a sede para tudo sempre tive fome de amor de carinho de consolo e tu me deste de comer estava preso nos aguilhões das aflições da depressão dos vícios das drogas do alcoolismo da incompreensão da rebeldia estava enfermo e tu foste me visitar estava peregrino estava perdido sem orientação sem luz sem um caminho sem um roteiro e tu me hospedaste no coração na casa espírita na casa de jesus então vamos fazer a caridade porque o espiritismo é uma luz gloriosa divina e forte que clareia toda a vida e ilumina além da morte é uma fonte generosa de compreensão compassiva derramando em toda parte o conforto da água viva é o templo da caridade onde a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria é árvore verde e farta nos caminhos da esperança toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança é a claridade bendita do bem que aniquila o mal é o chamamento sublime da vida espiritual se tu buscas o espiritismo norteia-te em sua luz o espiritismo é uma escola e o mestre amado é jesus que ele nos abençoe nos ilumine e se nos mantenha em sua paz e se nos abençoe e se nos abençoe